No tag de volta e galera, um assunto muito sério sobre um atacante ex-grêmio que hoje foi afastado do futebol por um motivo tenebroso. Vamos falar sobre Léo Gamalho nesse vídeo. Antes de começar, só quero lembrar que o vídeo aí é patrocinado pela ndgimports.com.br Quero comprar camisas de qualidade de futebol, entra lá no site, primeiro link no comentário fixado. Usa o cupom NOTEG que tem 5% de desconto. As camisas são de altíssima qualidade, frete grátis para todo o Brasil e preços arrasadores. Entra lá e confere e depois me fala se gostou. Vamos falar então agora sobre Léo Gamalho. Hoje, o Vitória, o clube atual de Léo Gamalho, soltou um comunicado oficial informando que o atleta Léo Gamalho foi diagnosticado com câncer de pele. Há cerca de 30 dias, o camisa 9 tinha realizado um procedimento onde foi constatado melanoma maligno. E hoje, no dia 9, na verdade ontem, o jogador passou por um procedimento onde foram retiradas as margens do melanoma, visando diminuir a propagação da enfermidade. Então, o procedimento foi considerado um sucesso pelos médicos responsáveis. O atleta ficará de repouso por um bom tempo e se reapresentará na segunda-feira, dia 12. E vão seguir aí monitorando, vendo como vai ser a reação do corpo, do organismo do Léo Gamalho. E, cara, a gente só deseja aí uma boa recuperação para o Léo Gamalho, que começou no Grêmio, né? O seu clube de juventude, o primeiro clube aí da sua juventude foi o Grêmio. Então, a gente só deseja boa recuperação. Esperamos que consiga vencer esse câncer e voltar aos gramados. E o Vitória também falou nesse comunicado algumas formas, né? Ele já mostrou algumas formas de se prevenir contra esse maldito câncer. Que é o seguinte. Aplique protetor solar na pele sempre antes de se expor ao sol. Evite também a exposição prolongada ao sol. E procure sempre lugares com sombra. Usar proteção adequada também faz muita diferença, como roupas, bonés ou chapéus de abas largas. Usar óculos escuros com proteção ultravioleta, sombrinhas e barracas também são aí umas excelentes opções. Então é isso. Curizada, se cuidem e desejam aí, desejem aí também boas recuperações para o Léo Gamalho. Quem acredita, ore, reze aí para que o jogador se recupere dessa maldita doença. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho